Os três acidentes foram registrados na noite deste domingo nas cidades de Rio Tinto, Cruz do Espírito Santo e Alhandra. O primeiro foi em Rio Tinto. Um jovem seguia em uma moto com uma mulher e uma criança. Quando, ao passar em uma curva na Vila Regina, acabou perdendo o controle da moto e batendo em um poste. Ele morreu na hora. Já a mulher e a criança foram socorridos para o hospital com estado de saúde regular. Outro acidente foi registrado próximo à entrada da cidade de Alhandra, BR-101, no sentido Recife, João Pessoa. Informação que um homem identificado como João teria perdido o controle da direção do veículo e caído em um barranco capotando várias vezes. Uma mulher estava com ele no automóvel. João morreu na hora. A mulher foi socorrida para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Consciente e Orientada. O outro acidente aconteceu na BR-230, no sentido Campina Grande, João Pessoa, na altura do município de Crujo, Espírito Santo. Segundo informações, uma mulher conduzia uma caminhonete quando foi surpreendida por uma moto que seguia na contramão. Ela tentou livrar o veículo, mas não conseguiu e deu de frente com a moto que era pilotada por um homem que ainda não foi identificado. Com o impacto, a caminhonete chegou a capotar duas vezes. O homem que dirigia o piloto da moto morreu na hora. Já a mulher seguia com o marido na caminhonete e sofreram apenas escoriações pelo corpo. Segundo informações, chovia no momento do acidente. A pista molhada, baixa visibilidade e a imprudência do motociclista contribuíram para a tragédia. Obrigado.